SBT, canal 4, faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas um tempo necessário para despertar para um novo dia, uma nova vida. Mas logo estaremos juntos novamente, apresentando 6h30, TG Manhã, 6h50, Sessão Desenho, 8h, Hora Warner, 9h, Bom Dia e Companhia, 11h45, Festolândia, Meio Dia e 45, SBT, Rio, 1h15, Os Simpsons, 1h45, O Maluco no Pedaço, 2h15, Chaves, 2h45, Cinema em Casa, Um Amor de Múmia, 16h45, Tarde de Amor, Por Teu Amor, 17h30, Tarde de Amor, Amigos para Sempre, 18h15, O Direito de Nascer, 19h15, Serafim, 20h15, Café com Aroma de Mulher, 21h15, Programa no Rotinho, 22h30, Show do Milhão, 23h30, Os, 20h30, Jornal da SBT, 1h da Manhã, Programa Livre, e 2h, SBT Notícias.